É no cérebro, pode voltar. Então é só aquilo, eu pensei nela. Não pensei em mim em momento algum. Só pensei nela. E fui pra fora, abri uma porta, começou a me dar pânico, falta de ar. Eu me lembro só que o meu esposo abriu, ele tava muito mais desesperado que eu, porque nós dois pegamos ela no colo daquela forma, né? Ela tava gelada, joia roxinha e já sem vida. E naquele momento eu me lembro só que eu ajoelhei no chão e só pedia pra Deus por que eu tinha que passar por aquilo, né? Por que eu tinha que passar por tamanha dor? Porque a Eloá era perfeita. Então a Eloá não dá pra entender até hoje o porquê, mas eu aprendi naquele dia, que até no silêncio Deus fala. E é um silêncio até hoje, mas desde o dia que aconteceu com a Eloá, Deus tem falado comigo. Através de pessoas, através de testemunhos, de vidas que têm me procurado nas redes sociais, minhas redes sociais, o pessoal vai entrar no Instagram, sabe que lá eu só posto os eventos que eu trabalho, né? Tanto que eu evitava, mas era impossível ficar postando os vídeos dela, porque a Eloá, além de milagre, ela veio pra colorir nossa vida. Porque era meu sonho ter duas meninas. Duas meninas. É, sempre sonhei ter duas princesas, né? E elas têm uma diferença grande de idade, né? Doze anos. E a Anny Beatriz, com toda certeza, foi a melhor irmã. E o Lucas foi o melhor pai. E é inacreditável, porque depois do falecimento da Eloá, eu parei pra olhar meu celular, eu acho que 95% das fotos no meu celular é só dela. Entendeu? Fora dela e da Anny, né? Então, tem um arsenal de fotos delas. Aí eu fui me perguntando, eu falei assim, meu Deus, eu vivi todos os dias de Eloá como se fosse o último. Porque eu deixava, muitas vezes, de atender cliente, porque eu falava, ah, não, hoje eu vou dar mais um tempinho, vou ficar com ela. Eu deixava de atender em escritório clientes, se tiver noivas online, elas podem testificar que elas iam na minha casa, porque eu deixava de atender no escritório, porque eu queria estar sempre perto dela. Então, com a Anny, eu não tive essa oportunidade. Eu trabalhava muito, intensamente. E da Eloá, eu tive a oportunidade de viver cada minuto da vida dela, do lado dela. E eu nunca, que foi uma das coisas que uma mãe mandou, que eu vou falar alguns testemunhos que eu preciso falar, não vou me lembrar de nomes aqui. Porque eu não consegui responder 70% das mensagens que eu recebi. Não consigo. tanta mensagem, tanta pessoas que me procurou falando, Cíntia, passei pela mesma dor. Estou passando, tem um ano, e eu não consigo nem sair de casa, nem trabalhar. Cíntia, passei pela mesma dor, e o meu esposo se revoltou. A minha filha nasceu com um problema já no coraçãozinho, com seis meses fez a cirurgia, e é uma mulher de jardim. Não sei se ela está online, mas ela vai saber que é ela. E aquilo me doeu na alma, porque é uma das coisas que eu implorei para Deus no velório da Eloá, para o meu marido não ser revoltar contra Deus. Eu falava, Deus, eu implorava, eu falei, Deus, sozinha, não vou aguentar. Me ajuda, me dá suporte. Graças a Deus, a família que eu congrego hoje, que não é placa de igreja, gente. Eu falo família, família cristã, a família que está com a gente, eu conheço a igreja que você frequenta, eles também estavam lá, praticamente, pastor, Marcos, esposa dele, né, pastora Cátia. Então, assim, a família Aliançados foi meu suporte ali naquele momento. Passaram em vigília, orando com a gente, e isso foi o que mais me deu força. E quando as pessoas falam, nossa, está tão forte, eu falo para vocês, tem um ciclo em volta da gente, de pessoas em oração. Então, eu falo que é essa força que eu tenho tirada do bem de Deus. Porque eu não tenho outro caminho. Tem terapia? Tem. Tem psicólogo? Tem. Indiquei agora em a psicóloga Raíssa, que é a psicóloga, ela tem a clínica do luto em Campo Grande, né? Então, eu conheço muito bem o trabalho dela, eu super indiquei ela, porque eu conheço o trabalho dela, mas nunca imaginava passar por isso. Então, tem os complementos, mas, gente, acima de tudo isso, é Deus. Não tem outro caminho. E naquele momento, eu não tive escolha a não ser forte. Porque se eu desabasse, se eu ia desabar a minha casa, o teto, o meu esposo e a minha filha, que é adolescente hoje. Que é uma fase, assim, tanto que ontem, a avó da Anny me ligou, a dona Maria, me ligou hoje, perdão, e ela falou, foi elogiar, porque a Anny está muito bem na escola, né? Não sei o quê, que os professores só elogiam ela. E ela falou, assim, que ela ficou desesperada, porque ela saiu do culto, e a Anny estava em estado de choque, chorando no quarto. Aí, aquilo já me aflingiu. Daí, eu perguntei por quê? O que aconteceu? Porque ontem caiu a ficha dela que ela nunca mais vai ver a filha dela. Que é a irmã dela, perdão. A irmãzinha dela, né? Então, isso, para mim, que me arrebenta, né? Quando eu chego em casa e não vejo. Segunda foi o velório, né? Terça-feira passada, perdão. Na quarta foi o septamento. Na quinta-feira, Lucas e eu, nós fomos tomar um banho em casa. Eu não tinha mais vontade nenhuma de entrar em casa. Eu pedi para o Lucas, pelo amor de Deus, vende a casa, aluga a casa. Eu não vou conseguir. E Deus falou comigo, durante o sono, eu dormi na minha mãe, no dia do septamento, filha, você vai recomeçar. Em todo momento, eu chorando, olhando as fotos do Eloá, porque não tem jeito, porque a única coisa que acalenta o meu coração hoje é olhar as fotos e os vídeos dela. Então, quando eu posto, não é porque eu quero, ah, algumas coisas, eu sei que tem pessoas que criticam, ou pessoas que sentem a minha dor, eu sei que a maioria sente a nossa dor, como mãe, né? E falam assim, ah, o que a gente posta tanto? Gente, é isso que tem trazido, é um pouquinho dela para mim. Porque, querendo ou não, foi tirado um pedaço de mim, né? Com certeza. E eu falo assim, que não tem sido fácil, não tem sido fácil, só que, assim, quando eu ouço testemunhos, que eu vejo mensagens chegando para mim, né? Falando assim, eu estou sentindo, eu estou sentindo a sua dor. Então, porque eu nunca, em todo o tempo que eu trabalhei para a Pax Real do Brasil, eu nunca vi um velório igual da minha filha. De pessoas, de 100% das pessoas, estava lá 95% está chorando. E era muita gente, não era pouca. Eu só me dei conta, o número de pessoas que tinha, porque eu não conseguia sair de perto dela, nem para ir no banheiro. Eu não queria, não queria, todo mundo estava oferecendo as coisas. Como que é? As pessoas cuidadas, ela ali, que eu via que era o cuidado de Deus, né? Muitas coroas, eu fui ler depois, quem mandou para eu agradecer, porque no primeiro dia foi bem difícil ver alguma coisa. Quando eu saí do septamento, eu estava muito fraca, então, por um momento, ele baixou a minha pressão, passei mal. Assim, eu vi o número de pessoas. Ney, só não na minha família, eu acredito que tinha umas 20 pessoas que nem se falava mais. Então, assim, eu acredito hoje, estou aqui para testificar que a minha filha veio pelo propósito.